Os torcedores feridos com o desabamento do alambrado nas arquibancadas do Maracanã estão sendo atendidos nos hospitais Souza Guiar, no centro do Rio e Miguel Couto, no Leblon. Entre os feridos, há crianças, muitas colocadas pelos pais junto à grade para ter melhor visão do campo. O acidente que você vai ver nesta edição, coloca em questão mais uma vez a segurança dos estádios de futebol. Tragédia no estádio do Maracanã. Uma parte do alambrado cede e vários torcedores caem de uma altura de quase 10 metros. Até o momento, uma pessoa morreu. Muitos torcedores contam que o chefe da torcida raça rubro-negra pediu que as pessoas ficassem afastadas do alambrado. Faltava pouco para o final do campeonato brasileiro começar e ninguém atendeu a este apelo. Muitos torcedores caíram de uma altura de 10 metros. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. Várias crianças. O socorro demorou e os próprios torcedores é que deram ajuda aos feridos. Improvisaram macas e carregaram as vítimas para fora do estádio. Do lado de dentro, os torcedores fizeram um cordão de isolamento com bandeiras do Flamengo para impedir que os torcedores chegassem perto de onde caiu o alambrado. A pessoa que morreu ainda não foi identificada. Ela tinha sido levada para o Hospital Souza Guiar. Outras 50 pessoas feridas estão sendo atingidas naquele hospital. 14 pessoas foram internadas no Hospital Miguel Couto. Mais 7 estão no Hospital Andaraí. Onde deve ficar, José Roberto Ratti vai autorizar o início da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. E está valendo! Agora, como disse o poeta de São José dos Campos, vamos ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Primeiro iniciativo do Botafogo. Está jogado aqui na direção de Valder. E a cobertura ali atrás do jogador Wilson Gotardo para a primeira participação do Gilmar a 25 segundos de partida. Se você observar... O Botafogo na direção está colocadozinho. Marcada uma falta cometida ali atrás pelo René. É, o árbitro já está divertindo o jogadorzinho porque ele reteve a bola nas mãos para ganhar um pouco de tempo. Trabalharia atrás do René. Fica desmarcado ali pelo meio o de Wilson. Bandeirantes, o canal olímpico. Não tem pressa. Não tem pressa. Bom, Silvio, o que o técnico Gil disse é que no começo o Botafogo sairia numa tática kamikaze. Isto é, atacando com os laterais bem avançados, botando o time na frente a tal ponto do goleiro Ricardo Cruz. Vim funcionar aqui como se fosse um líbero. Como se estivesse jogando de beck. Eu confesso a você que nunca vi isso. Olha aí, olha aí, olha aí a primeira confusão do Gaúcho. A primeira confusão do Gaúcho. Ele ameaçou, ameaçou o cartão. É, ele ameaçou o jogador René porque o René, ao invés de subir procurando cabecear a bola, subiu exatamente no corpo do jogador Gaúcho. E o Gaúcho, quando estava meio desequilibrado, tentou com o pé atingir o jogador do Botafogo. É, e o Gaúcho levou o cartão amarelo. O René não viu, mas acho que sim. E olha, eles estão discutindo e batendo boca. Deve sair confusão já, já, hein? Olha, eles tomam com 2 minutos e 34. Parece brincadeira, hein? Apenas um cartão amarelo para o jogador Gaúcho. Você observou aí agora, na repetição do lance, a entrada do jogador do Flamengo. O jogo está correndo, está comendo. Outra falta aí, não vai acabar bem a coisa, não. Mais uma falta do René, mais uma vez, ela em cima do centroavante do Flamengo Gaúcho. São as imagens bandeirantes para todo o Brasil. Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Aí está com muita tranquilidade o Capitão Júnior para a cobrança desta falta que favorece o time do Flamengo. Ela chegou na casa do Botafogo por ali, Godardo. Bandeirantes, o canal olímpico. Antenas parabólicas Texate, um produto TecTelcom. Primeiro tiro de meta para a equipe do Botafogo. A ser cobrado ali pelo Ricardo Cruz. Tentou encontrar o Valber, a marcação é feita pelo Charles. Júnior. A resposta vai ser do René. Vem. Bandeir. E o Botafogo veio realmente para cima. Opa! A falta do Júnior em cima da cara do Werber. Ele acabou marcando. O jogo começa realmente numa temperatura elevada. Ô Silvio, acaba de sair daqui mais uma ambulância lotada de feridos. O helicóptero do Corpo de Bombeiros também já subiu. Mais e mais feridos estão chegando aqui. O Corpo de Bombeiros já tomou ciência do problema. O Botafogo se mete do lado de cá, o olho no lance, dá por cima, na cabeça, bigotardo, se salva a equipe do Flamengo. Por favor, só entra quando eu chamar. Primeiro escanteio do jogo que favorece a representação do Botafogo. Passa por maus momentos o Flamengo aqui atrás. A maioria do Júnior por levantamento. O Gaúcho vem ajudar aqui atrás. O Chicão está lá dentro e o posicionamento do Valber aí na frente do arqueiro Gilmar. Lá vem ela pra casa do Flamengo. Gilmar lá em cima. Jogada absolutamente normal. Gilmar não está na hora de fazer ser ainda, Gilmar. Bota essa bola pra rolar, Gilmar. Bota pra rolar, Gilmar. Pega essa sobra aqui atrás, Márcio Santos. E é bom... Uh, meu Deus! Ô, Ricardão! Cai pelo lado esquerdo mais uma vez, Valber. Valdeir, na trava com ele, estava Júnior. Outra falta do capitão. Olha como tem pressa o Botafogo. Detalecido de Milson. Chicão está severamente marcado dentro da área do Flamengo. Ah, mas de novo a tentativa do Botafogo. Reclama um toque. Se houve, foi involuntário. O Júnior trabalha, tranquiliza e acerta a cara do Flamengo lá atrás dele. É, foi nítido o lance com uma bola batendo na mão do Júnior e não o Júnior levando a mão à bola. Na repetição, você está conferindo aí, a bola realmente tocou involuntariamente. É a opinião de Juarez Soares sobre o toque do Júnior. Quando o Flamengo se espicha por aqui, azuleja com o Charles. E aí, China? Tocou? Foi? Não foi nada não, né? A bola bateu na mão do Júnior porque ele, por incrível que pareça, dominou mal a bola. Ele não conseguiu dominar a bola. A bola bateu na mão dele. O juiz mandou seguir. Acho que até acertadamente. Mas o jogo é incrivelmente nervoso e este sim, um jogo digno de uma final de campeonato. O Botafogo é outro time completamente diferente, mais aceso, mais ligado no jogo. Zero para o Flamengo, zero para o Botafogo. Vamos para seis minutos e vinte e três. Quando a arbitragem marca o que, Sérgio Coimbra? Agora marcou uma falta em cima do jogador Valber. Valber quis reclamar. O Júnior parlamentou. O Pingo faz uma marcação pessoal. Onde o Júnior vai, o número onze do Botafogo está do lado dele. Está valendo, está jogando lá atrás. O Botafogo tentando sair com o jogador Martius tocar os Alberto Santos. Vai tentar espichar na ponta para a corrida do Chicão. A resposta é de Gotardo. Gaúcho. Olha que enfiada bonita de bola para o enfiado lado de lá. Foi assim que o Botafogo se estrepou na semana passada. Olha o Nego, olho no lance. Lá, cabeça de Márcio Santos se salva ao Botafogo. Da mesma maneira que conseguiu três gols no domingo passado, essa primeira descida perigosíssima do time da Gávea. Sem muita pressa vai levantar o escanteio do lado de cá o capitão do Flamengo Júnior. E toda a preocupação do arqueiro Ricardo Cruz. Com os refletores já acesos do Maracanã. O Márcio Santos vai tentar com o Júnior. Lá vai ela, olha lá. E aí, Otávio Muniz, rapidinho, alguma informação? Não. Ainda mais um escanteio, a representação do Flamengo. Mais uma vem Júnior, a bola caiu no fosso até que ela retorne. E há um desespero dos jogadores do Botafogo, porque a providência de uma nova bola está demorando uma barbaridade também. É, porque ela caiu lá no fosso e demora para voltar, né? Se é que volta, né? Prepara-se o Júnior. Abre o Flamengo de novo no segundo pau. Ela foi perigosa lá em cima, Ricardão. E na rapidez tenta armar-se o Botafogo. Olha que espaço enorme tem o time de general para chegar. Tentou a jogada ali com o Carlos Alberto Dias no desvio do Gotardo, lateral que favorece a equipe da Estrela Solitária. Olha aí. Tentou o trabalho com o Valber. Chegou a tocar no Dias. Chegou a tocar no Dias. A bola pertence ao Flamengo. Charles. Tentou a encontrada na frente ao Fabinho. Outra vez aparece Márcio Santos. Mais um lateral para a equipe do Flamengo. Vamos rodando oito minutos e quarenta e cinco. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. É a decisão do Campeonato Brasileiro 92 que você acompanha na Bandeirantes. O toque foi Bill Demar. Dois lances. Ele marcou jogo perigoso contra a equipe da Gávea. Pelto de Gaúcho. Prepara-se para a cobrança. A Valber atrás dele está o Márcio Santos. E aí a jogada feita ali com o jogador Carlos Alberto Santos. Nove minutos e quinze. Zero Flamengo. Zero Botafogo. Tentou cenar por ali Pingo. Veio para o serviço Odemilson. Aqui atrás Santos. Tentou chegar junto por ali Pia. Vamos ver o que acontece agora com essa descida do Botafogo que é perigosa. Sempre posicionado dentro da cozinha. O trabalho é feito com o Vivinho. Falta marcada contra o Flamengo. Pede um pouco mais de atenção na marcação sobre Chicão. Guarda-meta Gilmar orientando ali o Wilson Gotardo e orientando também a Gelson. Vai levantar lá para dentro, hein? Recua todo o time do Flamengo. Escanteio para a representação do Botafogo. Pandeirantes, o canal olímpico. Ponha mais sabor na decisão. São João da Barra, o conhaque do milagre. Parecia que a bola tinha sido desviada por um jogador do Flamengo. Exatamente, eu tive a impressão que a gente teve de uma certa distância. Antes era isso, mas a bola não tocou na cabeça de Gaúcho. Portanto, confirmado o tiro de meta favorecendo o Flamengo. Você acompanha 10 minutos e 30 da primeira etapa. Valdeir. Observou nenhuma marcação. Segue o jogo ali com o Júlio César. O tiro de bola do Gaúcho, tentando procurar do lado de cá, Charles. E encontra o lateral do Flamengo. Vamos ver por onde parte agora o número 7, Júlio César. Upa! Vai ganhar o leitão da noite. Vamos ver a matada do Júnior. Preferiu no Cucuruto. Então, encontrando o outro lado a piar. Para o senhor José Roberto e marca uma infração contra a representação do Botafogo. 11 minutos e 2 segundos. Gerson, o canhotinha de ouro. Silvio, o jogo muito amarrado de intermediária a outra intermediária. Lobo não come lobo. Um está com medo do outro. O Flamengo está recuando demais e o Botafogo saindo muito. Mas com muito, olha aí. Olha o Gaúcho pediu para chutar. Rolou. Olhe no lance. Otávio Mourinho. Eu estou do lado de fora ainda, Silvio, acompanhando. Três ambulâncias, quatro agora. Não existe mais ninguém ferido aqui. Todos foram remetidos para o Hospital Souza Guiá. Nosso helicóptero foi, inclusive, colocado à disposição. Não houve necessidade. E agora nós vamos ver no Souza Guiá o que verdadeiramente aconteceu. Quantos são os feridos. Se houve alguma vítima fatal. O que eu pude presenciar aqui. Não houve nenhuma vítima fatal. Vamos saber quantos foram. Daqui a pouco nós vamos trazer uma informação mais precisa, Silvio. Tiro de meta que você observa aí sendo cobrado pelo Ricardo Cruz. A parada de bola do Charles. O Júlio César se mandando pelo lado direito. O Gaúcho acompanhando um pouquinho mais aqui atrás. Márcio Santos. Tenta trabalhar por alizinho. Na frente dele apareceu o Demilson. Na recuenta para Carlos Alberto Santos. 0 a 0. Vamos para 12 minutos e 15 da primeira etapa. São 17 horas e 18 minutos aqui no Rio. Na recuenta do Vivinho. Apareceu no lateral direito o Demilson da equipe do Botafogo. Agora o trabalho é feito com o Pingo. A expectativa do Carlos Alberto Santos. Se quiser abrir do lado de cá tem o Márcio. Veja como está fechado o time do Flamengo. Não tem ninguém no campo do ataque. Os dois homens de frente ficam ali no meio. Foi do lado do P.A. essa bola. Vai tentar rachar por baixo o René. Esse aí não brinque em serviço. É, eu acho que ele corre o sério. O risco de ser expulso da partida inclusive. Porque do jeito que está jogando. O time do Botafogo. Foi empurrando o time inteiro lá para frente. Meio de campo, lateral. Todo mundo tentando chegar. Ele vai ser o último homem aqui. No que o Flamengo sair para o contra-ataque ele vai fazer a falta. No que fizer a falta vai se dar mal. É, apenas o Eli confirmar se ele recebeu ou não recebeu aquele cartão amarelo, né? O René não recebeu o cartão, apenas Gaúcho. Muito bem, somente Gaúcho, portanto. Com o cartão até agora. Esse que está com ela. Olha o lado direito com o Charles. Do outro lado se manda o P.A. O Júnior também desceu. Subiu a flanela. Embaixo da saia o ataque do Flamengo. Bandeirantes, o canal olímpico. Beleza, qualidade e durabilidade. Pinta Brasil com tinta Souvenir. Vamos para 13 minutos de 53. Zero Flamengo, zero Botafogo. Fica de graça aqui atrás para a defesa do Flamengo. O trabalho é feito com Charles. Toque do Idemar. A jogada do Júnior César e a falta do Carlos Alberto Santos. Você viu que ele segurou pela camisa. Foi isso mesmo, Eli? Foi isso mesmo e desamarrou até a chuteira do jogador Carlos Alberto Santos. Ele já amarrou. A falta está marcada na cobrança do Idemar. Você na repetição pode observar bem em detalhe aí a falta em cima do número 7, Júlio César. Outra vez chegou junto demais o Demilson. Vamos ver se há uma... Um puxão de orelhas mais sério no lateral do Botafogo. Parece que fica só a distância, a repetição que você está vendo aí. Veio com muita vontade em cima do Zinho, o Odemilson. O braço é para a Júnior. Que carinho ele passou a mão na criança ali. Ajeitou o bico de lado para não bater na bomba e lá vai ela. De pé direito. A briga com ele de novo. Pouco a pouco vai chegando o time do Flamengo. Pega a sobra do lado ali, casinho. Atrás ele tem o Charles. Quando já havia o senhor Roberto Reit marcado uma infração ali, ele com o Imbra. É, outro jogador que está marcando pessoalmente é o Demilson. Que não larga do jogadorzinho número 11. Vamos para 15 minutos e 20. Charles. Ah! Estava o Chicão aqui. Olha o Valder aí. Valder. Para correr na frente, Valder aí na briga com ele e Gotardo. Bandeirantes, o canal olímpico. Kaiser. Uma grande cerveja. Zero Botafogo, zero Flamengo. Agora a bola já voltou de novo. Vai trabalhar, Valder. Encontra aqui atrás a Carlos Alberto Santos. A jogada é feita com o Pingo. E aí o Bota chega. Deu vantagem no lance. Olha o Botafogo chegando com o perigo do lado de lá. Vivinho. A gente vai partir para cima dele, número 10. Fabinho. Olha o Chicão no pau! Ele subiu no meio da zaga do Flamengo. Meteu o tremeado nela. E deixa tudo arrepiado o arqueiro de um mar. Ô, Tavio Muniz. Bom, sou eu mesmo, Silvio. Realmente uma grande subida do jogador Chicão no meio da zaga do Flamengo de olho aberto. Ele testou a bola, bateu na trave. Momento de grande perigo. Vamos para 16 e 57, zero a zero. A grande pergunta que se faz é, é como a gente sempre diz, no futebol não tem o C, né? Mas se essa bola entra, um a zero para o Botafogo, com 15 minutos de jogo, a gente teria uma outra partida decisiva. Mas isso mostra que o Botafogo mudou, dá água para o Vinho. Pode até tomar um gol no contra-ataque, mas entrou para decidir, né? Zero a zero. Está marcada a falta a ser cobrada ali pelo jogador Márcio Santos, que veio de trás, esperou. A cobrança é feita pelo Carlos Alberto Santos. Estou notando que o jogador Fabinho está jogando do lado de lá e está jogando com a número 10. Perfeitamente, ele está jogando muito mais como lateral esquerdo e piá muito mais como ponta esquerda. Está liberado completamente o jogador piá para poder descer quantas vezes quiser para o ataque do Flamengo. Olha onde é que está o Fabinho, está vendo aí? Está aí. Está no mano a mano com o Vivinho. Lateral para a representação do Botafogo. Apareceu uma infração que o senhor, ele acabou marcando, né, Otávio? E deu cartão amarelo também para o jogador Wilson Gotardo. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha. O Otávio Muniz saiu lá de fora, está agora aqui no gramado. Entrou aqui. Veio para trabalhar normalmente acompanhando o jogo e o Adson Cotinho está lá fora. E durante toda a nossa transmissão, o Adson Cotinho vai estar informando até que se solucione definitivamente o problema do acidente que houve aqui, enviando as vítimas para o Hospital Souza Guiá. Você quer dizer o seguinte, Eli, fique quieto agora do lado de lá porque o Otávio já está na sua posição. Exatamente. Vamos para 18 minutos e 54, 0 a 0. Olha, o Botafogo de novo, até agora está mandando no jogo, hein? Tentou clarear lá na frente, tentou procurar o espaço vivinho, fica a sobra com o Valver. Travou ali em cima delezinho, o René fica com a sobra. E aqui atrás o Santos fica orientando a soltura de bola para o Márcio. Júnior. Pegaram ele por trás, né, Otávio? Pegaram-se. A marcada é uma falta em cima do Júnior. E vai ser cobrada neste instante. Por ali o Piá e o Vivinho. Se quiser do lado esquerdo, dá jogo para o Botafogo sair por ali. 3 em 1, acaba marcando a falta contra a equipe do Flamengo. Falta cometida em cima do jogador Pingo, que tem um cartão amarelo. Aí isso acontece exatamente aos 20 minutos e 5. Tem que jogar por ali Júlio César. Ah, marcada a falta. Chicão. Olha aí, ó. Olha aí, o René aos empurrões com o Júlio César ali. Márcio Santos. Cai pelo lado esquerdo daqui o lateral, o Demilson. Márcio. Pega a sobra aqui atrás, a defesa do Flamengo, tenta se armazinho. Puxa, meu Deus. Lateral, só lateral. Chicão. Ninguém segura, ele vai se enfiando. Foto é curto, foi do Pingo. A sobra do René. A jogada do Carlos Alberto Santos. Se marcando bem também o time do Botafogo, Pingo. Na corrida, do lado de cá, Chicão. O que aconteceu com ele, seu Coimbra? Escorregou o Chicão, foi isso que aconteceu, Silvio. Ele foi tentar armar o seu bote, né? Subir para colocar a cabeça na bola. E aí escorregou, não está com a trava certa. E a bola foi pela linha de fundo. Esse é o Otávio Muniz, não é o Coimbra? Já voltei, viu, seu Silvio? Voltou. Gilmar. O Demar, brigando, empurrando. Ele não marcando. E fica a sobra do outro lado, do jeito que o Flamengo gosta. Olha o Mego chegando, Gaúcho no buraco. Se salva o Botafogo, arruma a casa Carlos Alberto Santos. 0 a 0, vamos para 22 minutos desta primeira etapa. Toca bingo. Chicão sempre abre espaço para o lado. Ih, Valdeir. Olha o Botafogo, pode meter um espeto daí. É pau! Elvi! Bandeirantes, o canal olímpico. Antenas parabólicas Texate, um produto TecTelcom. Eu imagino o Valdeir jogando essa bola que ele joga na França. Logo, logo ele vai ser candidato a alguma coisa lá, viu, companheiro? O mínimo. Prefeito da Torre Eiton. Só pode ser porque essa velocidade aí vai espantar a França, né? Fica todo preocupado o Gilmar para a formação de um biombo à sua frente, enquanto fica na discussão ali o Júnior e o Valdeir que acabou recebendo a foto do capitão do Flamengo. Ele está vendido por bordô da França. Carlos Alberto Dias ajeita com carinho a senhora do grama. Ali atrás o Rodemilson chegou. E olha só o espelho do Gilmar. Está tudo em pé. Ao Dias. Do lado de lá o Carlos Alberto Santos. Olho no lance. Aí, meu Deus do céu, desviou o arqueiro do Flamengo, Otávio. Isso que o Gilmar está conversando com a sua barreira que se movimentou e atrapalhou a caída do Gilmar. Ele ainda tocou de ponta direito para escanteio quase o Carlos Alberto Dias, guarda, hein, Silvio? Primeiro. Foi nada. Do lado de lá o segundo escanteio para o Botafogo. Do lado de cá tivemos mais um. Toca de cabeça para o Chicão. A falta já havia sido marcada. Vamos ver com o Adson Coutinho o que está acontecendo lá fora. Muito bem, Silvio. As ambulâncias levam agora os últimos períodos e, infelizmente, parece que o número é alto. Podem chegar a 50 os feridos. Portanto, mais de 50 feridos em razão do rompimento daquela mureta que tem aqui à esquerda da cabine, próximo ao placar do Maracanã. O placar que fica à esquerda da cabine da Bandeirantes. Vamos para 24 minutos. Zero Flamengo, zero Botafogo. Eu não sei não, Gerson, mas estou achando o Botafogo com um cheirinho diferente hoje, hein? Exatamente. Veio com muito mais vontade. O Juarez falou ainda há pouco. Olha aí. É, o Piá não chegou. Se aquele não chega, o René encosta. Exatamente. Agora, e outra coisa, uma movimentação tática também diferente da outra partida. Encosta o René no gaúcho. O Márcio Santos espera o Júlio César. E quem sobra atrás, quer dizer, é um beque de espera, um líbero atrás dos dois zagueiros, é o Carlos Alberto Santos. Ele está jogando por trás dos dois zagueiros. Então, os dois zagueiros podem sair, René e Márcio Santos, quando ele está sempre guardando ali a sua, a retaguarda dos dois zagueiros. Sai também muito o Valber e tenta sair também o Odemilson, já que corre atrás. Hora do Piá e quase sempre do Zinho. Olha onde é que está o lateral do Botafogo Odemilson, hein? Valeu o esforço, garoto. Valeu. Quando o arbitragem já marcava tiro de meta. Alô, Silvio. Eu. Aqui de fora de São Coutinho, olhem só, os bombeiros confirmaram mais ou menos 50 feridos, sendo 5 deles em estado grave. Portanto, 50 feridos, 5, hein? Mais ou menos 50 feridos, 5 em estado grave. Pode bater mal esse tiro de meta, hein, Germano? Ainda deu sorte que o gaúcho veio pegar aqui, senão complicava. Vamos para 25 minutos e 50 a 0, Botafogo. 0, Flamengo. O tiro de bola do Júnior na cobrança dessa porta pega só para gaúcho. René para cima dele, a briga dos dois, ó. Ó. Evolução feita de atrás pelo Gelson. Outra vez ele. Zinho. Do lado de lá tem o Piá. É por aí o caminho do Flamengo. Abriu mais ainda Júlio César. Olha ele. Olha ele chegou, preparou o charuto dali com o Júnior. 0 a 0. Bandeirantes, o canal olímpico. Resta de polir tempo. O polimento de um novo tempo. 45. Botafogo luta tremendamente contra o relógio. Precisa fazer três para ganhar o título. A todo fechado o time do Flamengo. Não dá espaço para o Botafogo chegar. Ninguém olha. Olha como está. Não tem ninguém no ataque do Flamengo. Sozinho aqui atrás, René. Ô, perdão, Márcio. Fica na expectativa desse recebimento de bola assentada pelo Santos. Normal. Situação normal. Não tinha ninguém impedido, não. Visivelmente o time do Flamengo joga com o resultado. Porque é lógico. Você está vendo a televisão agora. Sabe que o jogo está 0 a 0. Mas em termos práticos, o jogo está 3 a 0 para o Flamengo. Em termos de campeonato. Abriu para receber, René. Está com ela Carlos Alberto Santos. Encoste por ali, Márcio. O Chicão sempre aqui na frente do Gelson. Tenta a descida por ali. Vivinho. Preparou o espeto no segundo. Ô, meu Deus do céu. Por que que demora? Hein, Otávio Muniz? É, demora tanto. O Valdeir está com tanta pressa. Ele precisa passar essa pressa para o Vivinho, né? Ele foi até buscar a bola lá. O Vivinho demorou tanto para cruzar e não cruzou nada. Se eu chego aqui o troféu, que se porventura for do Flamengo, é indefinitivo, né? Porque ele ganhou cinco vezes o campeonato alternado. Terminados. Toma noção de Gilmar aos vinte e oito e vinte. Olha onde é que está o René. Em cima dele partiuzinho. Mas olha que maldade do René nessa bola. Que maldade nessa bola ali com o Ibra. Que maldade. E ele agora vai levar cartão amarelo do árbitro José Roberto Wright com todo o merecimento. Com todo o merecimento. É por isso que eu disse que ele corre o risco de ser expulso. Porque pela formação tática da defesa do Botafogo, o Gaúcho está brigando com ele, inclusive, eu acho, já, para tirar ele lá de dentro. Para vir, vem buscar a bola aqui, o René vem atrás para entrar ozinho ou entrar agora. Ele deu um pontapé, se der outro desse, está fora. Na repetição, você vai ver a entrada. Olha, ele veio por trás, maldosamente, em cima do jogador do Flamengo, que está fora. O jogo está parado para que ozinho seja atendido. E eu vou aproveitar aqui rapidamente para trazer a palavra do técnico Gil do Botafogo. O Gil, o Botafogo hoje é um time completamente diferente. Mas o resultado ainda não apareceu. Já tivemos duas bolas na trave. E estamos, então... Só estamos fazendo o gol. Se fizer o primeiro, você acha que vai embora. Tem quantos estão para fazer? Está jogando bem melhor. Olha, até o Júnior, até o... E a ninguém por pé, posso fazer o meu charmezinho sossegado. Zero a zero. Bandeirantes, o canal olímpico. Carlos Alberto Santos. Ficou a expectativa do lado de cá do Márcio. Outra vez o número 5 do time do Botafogo. Vamos para meia hora. Meia hora, mais 10 segundos. Zinho. Boca do Gaúcho tentando encontrar o Gil do César. Desarma Márcio. Valver. Está sempre desmarcado o Carlos Alberto Dias. Vamos ver agora o Vivinho. Vamos ver. Tentou na cabeça... Chicão estava mais atrás lá na atrás. É dia que dá mais para trás para o Chicão poder vir e... Temperatura sobe agora para 1 grau. 22 graus no Rio de Janeiro. Sábado 17 e 37. O Gilmar está louco para tomar um cartãozinho amarelo também, viu? É, ele se faz de migué aqui. Não, ali, não. Lega um cartão nele e acaba a festa logo. Sobe o Gaúcho. Toca de Gil do César. Tenta trabalhar por ali. Zinho desarma o Demilson. Olha o piá. Olha o piá. Dentou no buraco, na punta da bota. Desvinha o Botafogo. Ganha esse canto. Tem uma representação... Não, 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 não. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta para o Botafogo. Tiro de meta para a cobrança de Ricardo Cruz. Vamos ver a repetição. A bola saiu, mas quem tinha jogado era o jogador do Flamengo. É verdade. O último a tocar foi o homem do Flamengo. Zero a zero. Tenta jogar por ali, Vivinho. Vamos ver se está ligado agora, Vivinho. Vamos ver se ele ligou. Chicão se meteu. Valdeir também. Bandeirantes, o canal olímpico. Gasolina aditivada F1. Uma notícia bombástica da Atlantique. 32 minutos e 20 segundos da primeira etapa. Zero, Botafogo. Zero, Flamengo. O Gerson, olha, tem que avisar para o Piá que ele tem que colaborar no meio do campo e ir lá pelo lado esquerdo, fazendo a cobertura junto com o Fabinho. Ele não pode ficar lá na frente não, porque o Edmilson está descendo. E o lateral esquerdo também, o Valver está descendo, porque quem está vindo aqui quando o Botafogo tem a bola, do lado esquerdo, é o Márcio Santos. Então tem que prestar atenção muito bem, porque os dois laterais do Botafogo estão chegando. Eu estou achando que o Flamengo recuou demais. Está dando muito campo para o time do Botafogo, inclusive para o meio do campo do Botafogo pensar. Está certo? Então dá um tempo, 3 a 0, mas dá um tempo que se fizer um, como o Juarez falou, isso vai incendiar. Eu quero saber o que está fazendo o Bandeirinha do lado de cá, que não marca as faltas na cara dele, viu? Olha aí, ó. Os jogadores do Flamengo agora estão querendo a expulsão do Edmilson pela falta dura, que foi feita de novo em cima do jogadorzinho, que é um driblador, é um jogador que tem habilidade e, portanto, recebe esse tipo de infração. O árbitro, se quisesse, podia dar cartão vermelho. Meu amigo, se você visse na repetição do lance, o pontapé, o pontapé que ele deu nozinho, só o árbitro não viu. Foi covarde, maldoso, intencional e por trás. Está no livro que isso é para se colocar na rua. É, o Zé Roberto Raja adotou uma linha de arbitragem. O Paizão. O Paizão abertou hoje uma linha de arbitragem para acalmar o time e para não expulsar ninguém. Não é função do árbitro ficar apalpando demais, já passamos de meia hora. É apitar o que os jogadores estão fazendo. Olha ela na casa do Botafogo. Chegou atrasado o Piala, vem ela, olho no lance e pega útil da rebaba Ricardo Cruz. Quando tudo poderia ter acontecido ali com o Imbra. É, a jogada foi muito boa, a jogada do time do Flamengo. E quem acabou fazendo o lançamento contra o gol foi Gelson Baresi. Quem tirou quase de dentro foi, Renê. Vamos para 34 e 45, 0, Botafogo 0, Flamengo. É a bandeirantes que você está acompanhando. Paizão. Foi mal, hein, Paizão. Foi mal. A repetição realmente foi um negócio escandaloso pontapé do Odemilson. O Brunalei trabalha vivinho. Encosta aqui atrás Carlos Alberto Santos que tem o Márcio aberto. A preferência da virada de jogo para o Valber. Valdeir está toda hora abrindo espaço procurando o jogo. Olha onde é que está o Odemilson. Lá atrás a marcação é feita pelo Fabinho. Uma jogada até clássica do Ildemar lá atrás. Olha o Zinho. A turma está afim de acertar o Zinho mesmo, hein. Briga, Júnior. Em cima dele estava Dias. Calma, tenta botar ódio na casa ali atrás. Renê, 0 a 0. Pingo. Realmente um Botafogo completamente diferente daquele que nós vimos aqui no domingo passado. Até o Chicão veio aqui buscar serviço. Ildemar. Pia. Ninguém se aventura pelo lado esquerdo. E agora ele está colaborando com o Fabinho do Gerson. Agora, e agora? Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Vai expulsar. Ah, bom. Eu falei a meia hora que ele ia ser expulso. Mas estava mais do que na cara. É um jogador sem recurso. Pelo esquema tático defensivo, ele ia ficar no mano a mano com o último homem. Ia dar pontapé. Ia acontecer. Ia dar no que deu. Foi expulso, está certo. Olha a repetição, olha aí. Ah, é um pontapé, Silvio. Foi claro de cartão vermelho. Ele já devia ter dado o poder, Milson. Agora o Juarez, que boca. Realmente ele cantou a expulsão do René. Mas também o René já deu pontapé desde o... Antes do juiz apitar, ele já estava dando. Antes do apitar, o início do jogo. Isso significa que daqui a pouco, depois da conversa da falta, o Gerson evidentemente vai tocar no assunto. Vai desequilibrar um pouco a formação tática do Botafogo, que estava muito boa. Não fosse os pontapés que os jogadores estavam andando fora de hora. Bom, vamos ouvir o René aqui, vamos ouvir o que ele disse. René, você estava nervoso no jogo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você achou a sua expulsão errada? Não achei não. Achou certa a expulsão? Não pode falar nada, né? Ele vai ver o tempo, vai guardar o lance de presente e vai ver que ninguém está perseguindo ninguém. Pô, agora você calcule quando ele está nervoso, hein? Se ele fez o que fez e não está nervoso, você calcule quando ele está bravo, então. Deus me livre. A certa casa lá atrás da equipe do Flamengo Gotardo. Aí, outra confusão. O jogo realmente teve um clima durante a semana, um clima criado por todos. Olha aí, vamos ver de novo, olha lá. O Dias, o Idemar chegou. O Valdeir também tinha que tomar um cartãozinho agora. Nós estamos com 38, bandeirantes do Canal Olímpico. Guanaldo, o Fuxi... Vamos na barra, o conhaque do milagre. Zero Flamengo, zero Botafogo. Abriu do lado de Casinho. Gelson tem ali a Gotardo, Gotardo tem aberto a Fabinho, tem Júnior pertinho. Agora, evidentemente, o Flamengo vai querer botar na roda. E aí, meu cara, a coisa vai ficar grossa. E atenção, Silvio, na outra partida foi expulso o jogador Márcio Santos. Ele está jogando, o torcedor pode estranhar. Ele foi julgado numa sessão especial na última quinta-feira e absolvido. O Botafogo, no primeiro jogo, também ficou com 10. Abriu do lado de cá para o recebimento de bola, Charles. Júlio César. O desvio do Márcio Bandeirantes, o Canal Olímpico. Souvenil também é verde, amarelo, azul e branco. Pinta Brasil com tinta Souvenil. Escanteio para a representação do Flamengo cobrado. Lado de cada um tem pressa. Vamos para 39, 0 a 0. Joga com 10. O Botafogo foi expulso o René. 17 horas e 46 minutos no Rio, a temperatura é de 21 graus. Olha a confusão dentro da Colau Gaúcho. O Gaúcho está mais tranquilo agora porque o René está fora, né? Lá vai ela, olha lá. Pertor de cabeça quem veio lá de trás, o número 4, o Botafogo. Aí o Zé Roberto agora acompanhava o lance bem de perto. A última a tocar na bola foi Piais. Tiro de meta só para o Botafogo. 40 minutos do primeiro tempo. Faltam 5 para terminar. Não, 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 não perca tempo, meu amigo. Você ainda pode participar do segundo sorteio da sorte 92 da Instantânea Federal da Caixa. É dia 31 de julho. São três prêmios de 100 milhões de cruzeiros. Dê uma chance à sua sorte. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. Divinho. Batiu para cima dele o Fabinho. É realmente quando ela chega no pé do Vivinho a coisa amancia um pouco, fica mais calma. Ele perde toda a velocidade do time do Botafogo. Procura do Chicão. Bombeir se meteu no buraco. Gelson. Vamos botar a criança na grama, moçada. Gaúcho. Está marcada uma falta contra a equipe do Botafogo. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Kaiser, uma grande cerveja. 41 e 2. Charles. Botafogo deu espaço para o Flamengo para trabalhar do lado direito agora. Gaúcho. Júlio César. Do outro lado tem o Piá. É o Zinho. Um... Um... Na repetição, você tirou a sua dúvida. Não havia qualquer motivo para não marcar a falta. 41 minutos e 43. 0 a 0, Botafogo e Flamengo. Toda a preocupação do arqueiro Ricardo Cruz, da cobrança, deve estar falta. Alzinho. Está o Júnior. E lá vai o Júnior César no estudiçar a vida. Do Márcio Santos e do Vivinho. Muito preocupada a defesa do Botafogo. Já saiu da bola. Olho no lance. É do Flamengo. Não vira comigo, no repéi. E Júnior, Júnior, Júnior. É dele a camisa número 5. Eram jogados redondos. 42 minutos do primeiro tempo. Sai o primeiro zero do placar do Maracanã. Flamengo 1, Botafogo 0. Ô, Elico Imbra. O que é que só você viu? Lázaro, que bancada. Se a torcida do Flamengo já comemorava antes do jogo começar o título. Agora, depois do primeiro gol, a comemoração é muito maior. Júnior, com uma precisão de computador, meteu a bola no ângulo. Seu nono gol no campeonato nacional. Olha o Botafogo chegando, gotado lá. Gelson também veio buscar serviço aqui atrás de Júnior César. E agora, bandeirantes do Canal Olímpico. Antenas Parabólicas Texat, um produto TecTelton. Escanteio do lado de cá para a cobrança do time do Botafogo, que perde por 1 a 0 do Maracanã. Realmente, agora a coisa fica complicadíssima para o Botafogo. Olha ela! Mas não está perdendo o ritmo não, o time da estrela. Vem buscar aqui atrás Júnior César. Terminada a primeira etapa. Um minuto para a Enico Imbra e um minuto para a Otávio Muniz. Estamos chegando ao finalzinho. 44, eu quero a pitadinha do Gerson, o canhotinha de ouro. Olha, não complicou muito na defesa do Botafogo, não. Então, fechando ali, o Carlos Alberto Santos continua fechando ali. O Ademir chegou um pouquinho mais para lá. Agora, o Flamengo joga mais tranquilo. Abriu um espaço bom no meio do campo, que não tinha até a expulsão do René. Essa expulsão complicou o esquema que o Gil montou. E o Flamengo começa a tomar gosto e a mandar na partida. Agora, o Júnior é brincadeira batendo faltas. É brincadeira. O Júnior até parece o meu amigo Juarez Soares, quando jogava lá em São José dos Campos, naquelas peladas de fim de tarde, que ele colocava ali e não tinha choro nem vela, né? Diz que o grande inimigo do goleiro é aquele que sabe colocar, não é só aquele que chuta forte. E, realmente, a bola saiu com tanto efeito e a televisão mostrou com muita propriedade até o ponto do goleiro Ricardo Cruz ter ido na bola. Ele foi na bola e não conseguiu pegar, hein? Agora, a entrada que o Valdeir deu no tornozelo do Gotardo também foi uma festa. Agora, parece lógico que os jogadores do Botafogo vão querer tirar algum jogador do Flamengo do jogo. Então, o gol saiu na hora certa, o Flamengo se acalma no vestiário e volta para o segundo tempo ganhando de 4 a 0. Quer dizer, melhor que isso, companheiro. Só outro isso, né? Queria mandar um abraço muito carinhoso aqui do Rio de Janeiro ao nosso companheiro jornalista Real e Júnior, que se recupera de uma pequena safena. Uma safena e duas mamárias, brincadeira? Também é o que ele comia, Deus me livre. Está em São Paulo e amanhã, se Deus quiser, vamos fazer uma visita para o nosso Realinho. Um abraço, hein? Júnior, tenta botar a ordem na casa do Flamengo, ganha por 1 a 0 o tempo regulamentar, ultrapassada em 53 segundos, termina a primeira etapa. Um minuto, Otávio, um minuto ali. Bem, sem dúvida que todo mundo vai correr no artilheiro da partida até agora, né? Porque o Júnior fez o seu nono gol do campeonato. Foi o gol do título, Júnior? Eu acho que é uma vantagem, a maior artilheira agora. Você ali. Vamos lá, os jogadores do Botafogo estão saindo e é evidente que eles estão camisbaixos. Eu vou falar com o Chicão. O Chicão Botafogo jogava bem. Mas o Flamengo acabou fazendo o gol depois do René ser expulso. É, foi onde complicou. Porque até então estava tudo certinho, o time estava jogando bem. Estava fazendo uma marcação perfeita. Aí com a expulsão do René complicou. E levamos o gol aí, piorou mais aí. Está aí a palavra do Chicão, Silvio Luiz. Bandeirantes, o canal olímpico. Instantânea Federal. Você nunca raspou nada igual. 18 horas e 13 minutos, começa a segunda etapa. Ninguém mudou não, né? Flamengo não, Silvio. Botafogo também não. Quero saber aos amigos dizer, elucidar aqueles que porventura são muito poucos. Vamos ver o Flamengo de novo nessa metida, metida de bola. De graça para a defesa do Botafogo. O Botafogo joga com 10. Tivemos a expulsão do René. Apenas vamos fazer uma repassada nos cartões amarelos. Para que não tenha nenhuma dúvida depois. O Gotardo tem cartão amarelo e o Gaúcho tem cartão amarelo. Do lado do Botafogo, Odemilson, Pingo e Valdeira. É isso? Deve ser que ninguém respondeu e deve estar certo. Quem cala, contém. O outro que tinha cartão amarelo era o René. Teve depois cartão vermelho. Olha aí, olha o Zinho. Olha o Mengo apertando o Gaúcho. Se meteu. A tentativa do Pia na antecipação apareceu, Odemilson. A Mengo veio realmente para não pagar juros. Sabinho. Se contar a duplicata e não pagar, né? Charles. E o Tildo Gerson continua dando as voltinhas dele aqui. Vocês viram o relance aí, aquele senhor ali. Tildo Gerson. Olha o Mengo. Como normal, a jogada tentou gravar por ali, Charles. Tá valendo tudo isso. Olha aí. Veja como diminuiu o ritmo agora o time do Botafogo. Falta marcada, bandeirantes do Canal Olímpico. O Anauto. O Volkswagen que você conhece na concessionária que você confia. Soba de graça ali atrás para a decante do Flamengo com o Chaves procurando lá na frente. Zinho. O desenho tático. O Flamengo se alterou completamente no segundo tempo. Na evolução de Ricardo Cruz. Trabalha por ali, Valber. Fica esperando no meio o Pingo. É a insistência de querer tocar e seguir com a bola. Júnior. O Pia tá completamente desmarcado aqui na ponta esquerda, hein? Olha aí, ó. O Fabinho acompanhou no Overlap e na frente dele, sempre com muita precisão. Lateral, Odenilson. Já tava marcada a pauta. É só os jogadores lá embaixo não perderem a cabeça que o espetáculo vai terminar bem. O Ibermar. Fabinho ficou esperando atrás. Ele muda o jogo do lado e lá onde tá colocado o Chaves. Bate pra cima, Chicão. Valdeir. Chicão. Olha aí. Calma, moçada. Calma, moçada. Não tem ninguém. Tem que correr Júnior e Valdeir. O que você acha? Um milhão. Oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e no... Não, não, não. Um bilhão. Um bilhão. É, um bilhão. Oitocentos e cinquenta e quatro milhões. Oitocentos e noventa e três mil... Oitenta e três. O que é que é? Oitocentos e oitenta e três. Mandaram o maca nas lâmpadas lá, viu? Zero, 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 vírgula, zero, zero. Essa é a grana. A renda é a maior do campeonato, hein? Foi um quinhentos e noventa o último jogo. Vamos ver o público, né? Porque o ingresso aumentou, né, Silvio? Cento e vinte e dois mil e um pagantes. Cento e quarenta e cinco mil duzentos e trinta. Público presente. Cento e vinte e dois mil e um pagantes. Júlio César. E olha, tá encarando. Vai meter no buraco. Preparou o espeto. Opa! Cara, pô, piaca lá vem, ó. Os caras tão afim de... Olha, olha aí. Ele já deu... Esse aí é aquele lateral mesmo. Aquele mesmo que já deu lá. E já deu por trás de novo. E que continua jogando. Dá uma olhada, ó. Quer ver, ó. Ele levanta. Vai tomar uma, quer ver? Vai tomar uma porrada, quer ver? Olha lá. E ele deixa o cara no campo, entendeu? É o paizão, realmente. É o paizão. Faça isso, meu filho. Faça mais isso. Vai Júlio. Segundo pau. Ricardo Cruz. Bandeirantes. O canal olímpico. Pasta de polir tempo. O polimento de um novo tempo. Descanteio para a cobrança do Flamengo do lado de lá. Vai o Ricardão. Esse é o verdadeiro Ricardão, né? Olha onde é que está o Gostardo. Olha onde é que está o Piá. Olha ela, como veio com efeito. A gente vai pegar essa soba do lado de Capiá. A briga é com o Demilson, olha lá. Vamos ver a velocidade agora do T-Flash. O pote é curto de Valdeir, daquele lado, zona de Cachicão. Toma, o Indemar com categoria. Silvio, a diferença do público presente para o público pagante de 23.229 pessoas que assistiram o jogo sem pagar hoje. 23.229 pessoas que estão chegando até a Espanha, que está com o horário de 5 na frente. 5 horas adiantadas. Portanto, se aqui agora são 18 botas... Olha aí, olha que falta violenta. Cartão para quem? Cartão para o Valdeir. Olha lá, e agora o Raid vai conversar com ele. Além de ter dado o cartão, vai conversar. No intervalo do jogo, o torcedor invadiu o gramado para reclamar com o Raid. Tomou um cruzado de direita no nariz, Silvio. Já. O papinho desceu. Olha aí, olha aí. Para, para, que esse negócio não vai dar... Esse negócio não fica bom, não para. Ele marcou o impedimento, não marcou falta, não marcou nada. Tem a impressão que passado esses primeiros minutos do segundo tempo, Flamengo se ajustando melhor no campo. O Botafogo se mandando para o ataque. Para tentar diminuir a diferença, se o Flamengo se postar bem, pega a defesa do Botafogo completamente aberta aqui atrás. Vai ganhando o Flamengo, 1 a 0, gol de Júnior aos 42 do primeiro tempo. Vai, está tudo arregoinhado aqui atrás, olha. Olha o Júnior. Do lado direito dá jogo. São 4 contra 3, do lado de cá está Júnior, César, Ricardo Cruz. Agora a velocidade, agora é do lado de cá, olha. Está marcando aqui no meio o Gaúcho, chega tambémzinho. E quer tirar a casquinha dele também, olha lá. Nãozinho, vamos jogarzinho, vamos jogar o jogo. Botar para frente, vai. Botardo. Apenas desmarcado ali, ele tem o Windermar para trabalhar. E eu vou perguntar, eu também não sei por que o motivo. Já que, vamos ver o Botafogo, depois eu converso com o Jéssico. Vamos ver o Botafogo chegando, tenta cercar o Wilson Gotado. Aqui atrás, era Puxitão, Caravinha pega a sobra de vinho. Por que que o Flamengo não esfora o piado lá de esquerda, hein? Exatamente. O Carlinhos está fazendo sinais aqui, para jogar por aqui, por esse setor. E também lá pelo lado direito, está a mesma coisa, Silvio, do jogo passado. Com a expulsão do jogo passado do Márcio Santos, perfeito? A defesa do Botafogo, no segundo tempo, ficou vulnerável, toda aberta. E agora, com a expulsão do René, a mesma coisa. Porque o Balber entra na marcação, para ficar junto com o quarto zagueiro, ou com o back central, Márcio Santos. E abre aquela lateral toda, é teta para jogar. Às vezes entram três contra dois, ou quatro contra três. É sempre a favor do Flamengo. E o Carlinhos está arrancando os cabelos aqui, exatamente por causa disso. O toque, quando vier no contra-ataque, o toque tem que ser certo. Porque pega de calça curta a defesa do Botafogo. Se ele arrancar o cabelo, não vai sobrar nada. Exato. Já não tem nada. Se ele arrancar o quê? O braço do Botafogo pertence ao Demilson. O Zinho lá no buraco, olha a subida do Júnior. Está arrumada a casa do Flamengo. Agora o contra-ataque, o gaúcho pede no vazio do lado direito. E o Zinho vai, panteirante, zocaná o Olímpico. Gasolina aditivada F1. Uma notícia bombástica da Atlantique. Vamos para nove minutos e quarenta e cinco, Nesse segundo tempo, o Flamengo na frente e um gol a zero. Com a marcação de um arremesso lateral para a cobrança do Fabinho, o serviço é feito ali, Azinho. Mais uma vez, a mexer com a mão na bola, a representação do Flamengo. A bola é do Flamengo, hein? Mas todo mundo marcado, ele vai tentar jogar na confusão. Dez minutos e quinze segundos, um a zero. Olha o Piá, olha o Piá, meteu na corrida. É do Flamengo! Confira comigo no refeio! E Jú, 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 Jú e o César! É dele a camisa número sete. Eram jogados redondos dez minutos do segundo tempo. O Flamengo faz dois a zero em cima do Botafogo e conquista o título brasileiro de mil novecentos e noventa e dois. Agora, Flamengo dois, Botafogo zero. Otávio Muniz, o que é que só você viu? A prova absoluta de humildade de um treinador que se chama Carlinhos. Ele sequer saiu para comemorar, respeitando o Botafogo. Ficou silencioso no seu cantinho, apenas olhou para baixo. Um passe fantástico do Zinho para o Piá. Deixou o Piá na cara para fazer o cruzamento. Júlio César aparece. Décimo terceiro jogo dele com a camisa do Flamengo. Terceiro gol dele no campeonato. Não marcava desde o jogo contra o Pai Sandu. Flamengo é campeão dois a zero. Olha a veteira de bola de lado direito para a veteira de Chaves. Mas vem de novo o Flamengo com certa rupa, Valvera. É, parece que... Viva a diferença, amor. Bom, eu acho o seguinte. É preciso agora que o Flamengo coloque em campo todo o seu profissionalismo. Que os jogadores sejam suficientemente adultos para continuar jogando para frente, buscando o gol. Aí, evidentemente, o Botafogo vai entender. Porque se o Flamengo, por uma tentação a que está sujeito todo jogador de futebol profissional, quiser botar o Botafogo na roda para dar olé, o jogo vai terminar mal, hein? Porque ainda falta muito jogo, o título já está ganho, já está 2 a 0, com tendência de aumentar, que o Botafogo está todo desarticulado aqui atrás. Então é preciso que cada um tenha muita consciência profissional para o Botafogo não precisar começar da ponta-pé aí. Bandeirantes, o canal olímpico. Ponha mais sabor na decisão. São João da Barra, o conhaque do milagre. 12 minutos e 46, o Maracanã, Flamengo 2, Botafogo 0. Conserta no idemar. Jogada com o capitão do Flamengo, jogada metida de bora para o Júlio César. Vai partir para cima dele, Márcio Santos. Tentou o time da vaca ali, mas ela não fugiu, não. Joga com 10 o Botafogo e fizemos a expulsão do René. Fabinho, é o que o China falou, vão querer botar na roda. Aí o pau vai cantar. A mandioca vai assumir a... Viar. Olha onde é que está o Júlio, ó. Dinho. Pode mudar para o Charles. Arreganhada a defesa do Botafogo, Júlio César. O Valberia resolveu ficar. Gaúcho, olho no lance. Panteirantes, o canal olímpico. Antenas parabólicas Texate, um produto Tectelcom. E deu certo, deu até em cima do Gaúcho. Estava ligando a sua antena lá. E aí? Se você tivesse uma decisão dessa, o Zego te botasse na roda, o pau cantava? Olha, eu dava logo um bico num, pra começar a conversa. Não cantava. É, é lógico. Porque é difícil pra caramba você correr atrás de um placar desse e o outro gozando. Eu tomei um olé aqui uma vez do Botafogo. Eu jogava pelo Flamengo. Tomei um olé aqui comandado, nada mais, nada menos, por Nilton Santos. Aí eu fiquei com uma baita vergonha. E outra coisa, não podia nem chegar junto, porque não dava nem pra chegar. Antes de chegar, os caras tocavam. Bom, mas fica difícil. E eu acho o seguinte, o time do Flamengo tem que jogar normalmente. Tem nada que tocar de, quer dizer, tocar e gozar. Tem nada que deixar a galera gritar o olé e tal. Tem que jogar o jogo sério. Porque o Botafogo tá jogando sério. Ainda tá correndo atrás. Não vai conseguir, no meu modo de ver, né? Falta muita coisa. Agora, tá jogando. Agora o Flamengo pode fazer perfeitamente o contra-ataque em cima dos dois homens nas laterais. Perfeitamente. Ou o Piá, ou o Júlio César pelo outro lado. Apoiados até pelo Gaúcho, que vem pelo meio. E tem que insistir por aí. Exatamente isso. Olha o Chicão dentro da cozinha do Flamengo. Por ali o Fabinho. Opa! É penalti! Eu vi! Olha essa repetição aí, hein? Olha direitinho essa repetição aí. No verbo, a repetição veio. O Fabinho subiu. Com o braço, ele tirou o Giles, que não foi, né, Giles? Ele anita e dá a impressão que o jogador do Botafogo caiu. O jogador do Flamengo quis até tirar o corpo, porque sentiu que ele vinha pra trás. Quer ver? Ó. 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 O Juarez, eu pedi pra você olhar, porque eu tive a impressão. Eu tive a impressão. Ele se atirou pra trás, o jogador foi tirando o corpo, ele caiu. Mas, entre aspas, isso é até bom pra calmar um pouco o Flamengo, viu? E olha, o Gerson falou no Nilton Santos. O Nilton Santos está morando em Brasília e com o jornalista amigo da gente, Jorge Martins, prestigia a transmissão da Bandeirantes. Vocês assistiram o jogo passado e estão assistindo esse jogo. É uma penalidade máxima que favorece a representação do Botafogo. Prepara-se Valdeir. Vai autorizar Gilmar no centro do gol. Todo mundo fora da área. Tem que ficar na meia lua. Vai de pé direito o número 10 do Botafogo. Já está autorizado. Lá vai ele. Olhe no lance. Quando não tem que ser, não é. Quando não tem que ser, não é. Fez tudo muito bonitinho. Fez tudo muito bonitinho. Ele tinha 11 metros pra botar ela lá dentro, meu canhão. Não, mas não. Nessa hora o gol não tem 11 metros. Tem? Não tem. Não, a distância entre a bola e a pena. Ah, perdão. Não bateu bem, não. Não, não bateu bem primeiro. Não bateu. Não bateu bem, Gilmar. Foi pra um lado, ele foi pra outro. Não, isso é outra coisa. Mas a bola foi lá no arquivo, não bateu. É primeiro. Primeiro, posicionamento dele. O amigo pode ver. Viu aí na repetição. O posicionamento. Olha aí. Tô vendo, é o Flamengo que é azulejo do lado de lá. Bom, olha aí. Olha aí. A facilidade com que tá jogando o Zinho, que era um jogador que até pouco tempo complementava muitíssimo bem o meio de campo do Flamengo, corria, ajustar. Mas hoje não. Hoje ele controla o meio de campo, joga e tem uma habilidade pra driblar. Exatamente. Nossa senhora, o que ele tá driblando é uma brincadeira. O meio do campo do Flamengo é pautado em cima dos dois. Um de um lado e o outro. Ele e o Júnior. Agora eu dizia que o posicionamento do Valdeir na cobrança do pênalti não era correto. Por isso é que ele meteu lá. Bom, aí ele não era correto. E daí? Exatamente. Não era o posicionamento dele. Ele não era correto. O goleiro já espera a bola lá do outro lado. Pega muito embaixo. O posicionamento de corpo em relação à bola. Na certa distância uma da outra. O pé que ele vai... O pé que ele está chegando na bola e a bola. Tudo isso tem a ver. E mais um detalhe sobre a cobrança do pênalti. Quem prestou bem atenção viu que ele hesitou. Ele saiu, parou e depois saiu correndo de novo. Ele hesitou. Ele não tava com confiança pra bater. Agora aqui não foi pênalti, não foi. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Guanauto, o Volkswagen que você conhece na concessionária que você confia. 18h45, no segundo tempo 2 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. E aí está o troféu. Um fica de posse definitiva do Flamengo. Pela conquista do seu quinto campeonato alternado. Quer dizer, aconteceu tudo com o Botafogo essa semana. Mandaram o Renato embora. O Renato foi expulso. O Valdeir perde um pênalti. Deus me livre. Falta, falta em cima do Júnior. Outro detalhe do jogo é como disse o Gil. O Júnior conhece todos os atalhos do Maracanã. Enquanto o time corre, 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 ele se posiciona. De repente, ele respira um pouco. Quando você olha, ele tá no lugar certo. É impressionante. E agora também não foi salto. A repetição por trás, viu? Toda a malandragem do capitão do Flamengo. Impressionante como ele se coloca bem. Tanto na defesa, quanto na hora do contra-ataque, viu? Mas já dizia Pierre de Cubaston. Não é quem corre mais, é quem se coloca melhor. Ah, Ricardão, segura que quem vai bater é o Júnior de novo. Fica como o primeiro homem na barreira do lado de cá, vivinho. Chega também por ali, Carlos Alberto Dias. Pasta de Polir Tempo, o polimento de um novo tempo. 20 minutos e 34. Flamengo na frente, 2 a 0. Júnior aos 42 e Júnior César aos 10. Olha onde é que estava o Júnior fazendo uma falta ali. De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha aqui para aquele lugar da arquibancada para ver se está tudo em ordem, viu? Olha aí. Polícia Militar está lá guardando, já fez um cordão de isolamento, está tudo em ordem, senhor. Olha a ponta da bola lá atrás do Gelson. Mais um lateral para a representação do Botafogo. E desse jogo, 5 jogadores vão se apresentar o técnico Parreira. Valdeir Júnior, Gilmarizinho. São 4, mas o Renato também vai e pertence ao Botafogo. São 5 jogadores desses dois clubes. Terça-feira se apresentam à seleção. Está valendo a evolução de Gilmar. A procura do Charles. Impressionante é que o Botafogo não se entrega. Isso que é a coisa. Isso que é o bonito. Continua brigando. Lançamento de Zinho para Pia. O Fabinho veio. E foi assim que aconteceu o segundo gol, hein? Agora já se fechou o Botafogo. Foi no peito. Errou. Foi no braço declaradamente. Na cara dele foi no braço. Jogo parado. A falta marcada cobrada aqui atrás pelo Pingo. Ah, o trabalho feito com o Bias. Na falta do Gaúcho, mais uma vez, para o jogo arbitragem. Boa antecipação do Botafogo. Brigando ali com o vizinho. Olha o Pia. Estão querendo começar a botar na roda. Aí a coisa vai ficar feia. Botafogo vai fazer duas alterações. Jefferson, Vasconcelos e Piquete estão no aquecimento. Bandeirantes, o canal olímpico. Põe mais sabor na decisão. São João da Barra. O conhaque do milagre. É, ele falou que não tinha ouvido o apito do ar. Foi isso, não é, amor? Pelo menos, o Silvio, eu entendi como você também. E ele deu uma reclamada que não foi impedimento. Agora, a coreografia que faz a torcida do Flamengo, do Maracanã, de uma forma espontânea e organizada, é realmente um fenômeno que, como todo fenômeno, você não consegue explicação. Se algum maestro, alguma pessoa, algum ser extraterreno quisesse ensaiar isso, que cem mil pessoas fazem espontaneamente, não conseguiria ensaiar. E, de repente, como que num toque só, a torcida faz uma coreografia simplesmente espantosa, né? Você vê... Torcedor no campo, Juarez, fazendo a sua coreografia, trazendo a sua camisa. Ele abraçou o Júnior e saiu correndo da polícia. Tem de tudo hoje aqui, viu? Eu imagino uma japonesada que está assistindo isso aqui pela televisão, e essa imagem está indo para o Japão, e não vai estar entendendo nada, né? E um detalhe importante, hein? O torcedor do Botafogo, que veio em pequeno número, não deixa o estádio. Está aí assistindo o jogo, ninguém foi embora. O torcedor do Botafogo está compactado aqui e continua assistindo o jogo. Tem um louco ali em cima do placar também, que está... Desce daí, malandro. É isso. 2 a 0, vai ganhando o Flamengo. Olha de novo. Charles. A deixadinha atrás, cruzinho. Na verdade, o Flamengo também não está forçando, né? Não tem ninguém do Botafogo aqui na frente. Olha onde é que está o Gilmar, quer ver? Olha que ele vai aparecer, olha. Vai fazer a sua presepadazinha. As duas alterações do time do Botafogo, que eu já informei, os jogadores que vão sair, Vivinho e Chicão, vão entrar. Jefferson Vasconcelos e Piquete. Vasconcelos com o número 15, Jefferson Vasconcelos e Piquete com o número 16. Jefferson número 13 e Piquete com o número 16. Não, Jefferson número 15. Jefferson Vasconcelos número 15. E o Piquete com o número 16. E o Piquete com o número 17. 16. O Flamengo não está forçando, né? O Flamengo sabe que já é campeão, que já fez o suficiente. Está com muita classe, com muita elegância, buscando o terceiro gol, né? De uma certa forma, a seu modo, está respeitando o time do Botafogo, sabendo que o título já está assegurado, que o Botafogo está com 10 jogadores. E está jogando o seu futebol aí, aliás, muito bonito, muito competitivo e muito ofensivo. Como é muito próprio do Flamengo, né? Eu acho que é uma maneira que os jogadores encontraram de respeitar o Botafogo. Eu não sei se no tempo do Canhota tem esse negócio de respeitar muito, né? O Silvio tinha, realmente tinha. Agora, eu acho que naquela época a cabeça ficava mais quente, sabe? De vez em quando esquentava a cabeça. Agora, eu estou vendo aqui o Carlinhos desesperado no banco. Carlinhos não está, quer dizer, não está satisfeito, é força de expressão. Agora, ele quer o time ir para frente, ele quer o time chegando. Ele está reclamando que não tem toque, está certo, de meio do campo, não está saindo lá rapidamente para alcançar aqui essa abertura que tem na defesa do Botafogo. É isso a reclamação do Carlinhos e eu concordo plenamente com ele. Porque se você tiver que vencer de 5, podendo vencer de 10, vou vencer de 10, não é problema. Qualquer adversário. Carlos Alberto Dias. Ali atrás, chamou para trabalhar a Valbert. A abertura feita para o piquete, 2 a 0 ganha o Flamengo. É a decisão do Campeonato Brasileiro 1992 que já tem dono. E o bicho de cada jogador do Flamengo será de 34 milhões, sendo que o goleiro Gilmar jogou todos os jogos, todos os jogos, o goleiro Gilmar. E o Gilmar, nos seus anos, 18 anos de carreira, teve presente em três decisões de Campeonato Brasileiro. Ganhou duas contando essa e perdeu uma. Escateio para o Botafogo cobrar do lado de lá. O Hapto Reserva está dizendo aqui que as bolas acabaram, hein? Essa é a última. Acabaram as bolas. Vai comprar mais o homem lá, falou. Vai lá, compra outra. Olha ela na casa do Flamengo, Gilmar, quando vinha por trás. Com muito perigo, Carlos Alberto Dias. O juiz está preocupado. Ele deve vir conversar isso aqui. Seria muito engraçado se essa bola caísse na arquibancada. Na geral, não voltasse para o campo e a gente tivesse que parar o jogo porque não tem bola, não. Não, não tem mais bola e o rapaz está avisando o Wright. O Wright falou, providencia a bola. É, porque seria a falência total se essa bola caísse fora do campo e não voltasse e a gente tivesse que parar o jogo. Aí começava a comemoração mais cedo, uai. Seria a primeira paralisação por falta de bola de um jogo de futebol. Bandeirantes, o canal olímpico. Gasolina aditivada F1. Uma notícia bombástica da Atlantique. Jogados redondos no segundo tempo, 32 minutos e 40 segundos. O Flamengo vai ganhando 2 a 0. O Botafogo joga com 10, foi expulso o René ainda na primeira etapa. Mas não desiste, aperta, chega, briga, luta. Olha a mudança do lado de cá para o Demilson. Pode meter de primeiro o espeto no segundo palma, mas o Chicão não está mais aí. O Chicão não está mais aí para meter o telhado em cima dela. E agora? Uh, lalá. Uh, lalá. Ó, ó, ó. Se meter no buraco complica. Ah, Júlio Cerna. Por que, Júlio? Tinha 4 jogadores do Flamengo. Júliorezinho mais atrás, Júlio César e Gaúcho mais à frente contra 2 jogadores do Botafogo. Tomou uma bronca do Júlio que veio ouvindo bater um escandeio. Eu vou contar uma coisa, viu? Exatamente, como da vez passada também. Aliás, o Zinho parece surdo de escola de samba. Hoje o que ele está apanhando é na festa, viu? Ô, Silvio, o Flamengo ganhou 80 do Atlético Mineiro 3 a 2. Voltou a ganhar do Grêmio 1 a 0 em 82. Em 83, meteu 3 a 0 no Santos. Depois, em 87, ganhou do Inter 1 a 0. E agora do Botafogo. E o Flamengo é 8 a 80. Ele nunca tirou segundo de campeonato brasileiro, nem terceiro e nem quarto. O Flamengo tenta encontrar o Gaúcho. O belo beck do Botafogo lá, o Gaúcho, deixa o Demilson sair jogando pelo lado direito. Tudo isso está valendo, hein? Pode baixar a sandália. Está impedido. Panteirantes, o Canal Olímpico. Kaiser, uma grande cerveja. Agora, outro detalhe também, outra menção que a gente tem que fazer é para o preparador físico do Flamengo. Porque o que corre esse Wiedemar é uma brincadeira, né? Quer dizer, ele é um jogador que dá suporte suficiente para o meio de campo, para aqueles jogadores que são mais bem dotados, tecnicamente, correr nesse meio de campo do Flamengo. Eu tenho que reconhecer isso. A média dele no campeonato, pelo menos a média física e colocação tática no campo, é uma coisa espantosa. O nome do preparador físico do Flamengo, o professor Marcelo Pontes. O jogo já estava parado e a bota varcada contra o Flamengo. Ali, derretida em cima do Jefferson. Eu. O Zico perdeu um título, apesar do seu time estar ganhando o jogo, né? O time que ele torce. Ele não é mais só o único jogador de futebol tetracampeão no Brasil. Acaba de empatar com ele, o Júnior, que ganhou 80, 82, 83 e agora está ganhando o Campeonato Brasileiro. São os únicos dois profissionais no Brasil, do Brasil, tetracampeões brasileiros de futebol. Olha que falta perigosa para a cobrança do Botafogo do lado de lá. Meteu a direitinha, era no segundo pau. Olha onde é que estava o Mauro. Olha, vou contar uma coisa. Olha no lance. É... 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 Tô... Botafogo! Tô... Tira comigo, torre feio. E... Piquete. É dele a camisa número 16. Eram jogados redondos, 39 minutos do segundo tempo. Agora, Flamengo 2, Botafogo, ele comembra. O que é que só você viu? É, eu vi um negócio super engraçado. É, eu sei que eu vou falar, o torcedor do Botafogo vai ficar chateado comigo, mas foi engraçado, foi. E na hora que o Piquete fez o gol, ele olhou aqui para o banco, o cara fez e não, que faltavam 7 minutos para ele. E o Piquete fez o gol mais rápido deste ano de 92. Um gol de 50 segundos contra o Atlético do Paraná, na vitória do Botafogo 3 a 1. E esse gol que é o gol, é o chamado gol inútil, né? 40 do segundo tempo, faltam 5 para acabar a partida. Tempo? Não, não perca tempo, meu amigo. Você ainda pode participar do segundo sorteio da sorte 92 da Instantânea Federal. Isto vai acontecer no próximo dia 31 de julho na Caixa. São 3 prêmios de 100 milhões de cruzeiros. Dê uma chance à sua sorte. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. Olha o que que o Márcio Santos fez, Otário. Ele quis colocar a bola para escanteio, na verdade ele conseguiu, mas o Ricardo Cruz já tinha saído para fazer a defesa. E ele quase faz um alto gol. Vai mudar o Flamengo de novo. Djalma Dias, filho do glorioso Djalma Dias, com a camisa número 15, ponta de lança. Vai entrar no lugar do artilheiro, centroavante, gaúcho número 9 no Flamengo. Se foi um gol inútil ou não, o gol inútil, a verdade é que isso mostrou que o Botafogo jamais esmoreceu. Isso é verdade, Silvio. Nunca se entregou. E o Piquete vai acabar fazendo o primeiro e o último gol do campeonato. Vai, Ricardo. Você não acha não, Jéssico? Exatamente. Isso está premiando, né, essa vontade do jogador do Botafogo. Está correndo atrás aí, num prejuízo terrível, mas continua aí aceso e querendo o jogo. De repente, correndo atrás até de um empate. E aí, 2x1, 2x2 pelo menos, né, vai sair daqui de cabeça erguida. Este é o verdadeiro profissional. Apesar da vantagem, ele havia marcado uma falta em cima do Valdeiro. Olha o Piquete de novo, hein. Galinho, né, me dá uma arana lá no banco do Flamengo com esse gol, hein. Vamos para 41 minutos e 50. 2x1, vai ganhando o Flamengo. E já o Matias, o toquinho curto para o Pia. A ligação feita ali, ele tenta encontrar o Júnior. E o Júnior falou, joga um pouco, neném. É por Pia. Chega perto dele ali ou de Wilson. Toque de Djalma, Deus, bonito toque. Tem muita elegância para jogar esse número 15 do Flamengo. Vamos começar a botar na roda. A galera gosta, viu. Lá vem o Flamengo, Djalma, olho no lance, é Ricardão. Quando tudo parecia perdido, Otávio Mourinho. Você estava falando do menino e o menino estava lá fechando para tentar fazer o gol. O Flamengo tem muita categoria, não teve muita sorte no Flamengo com o Calinhos. Essa é a verdade, Tiú. Ele é filho do Djalma Dias. Olha, olha. Marcado novo o pênalti agora. Pênalti em cima do jogador Pingo. Também eu fiquei numa dúvida cruel. Me ajudem aí na repetição. Vamos ver, deixa eu ver. Está passando a repetição agora. Está passando a repetição. O China falou que não foi nada. E não foi nada mesmo. Eu também acho que não foi. Fiquei em dúvida. Foi nada. Os dois penais eu achei que não foram. Os jogadores cercaram ele do lado, mas não definiram nada, não empurraram nada. O jogador se atirou, o Wright meteu lá na marca de pênalti. E veja bem, você está contra a arbitragem? Ninguém está contra a arbitragem. Nós só estamos olhando aqui na televisão. Só isso. Aliás, nós não. Milhares e milhares de telespectadores. Meu amigo, aquele que é corredor de Fórmula 1 do Japão, como é que ele se chamava? Fugir o Cacombe? O Cacombe está lá no Japão. Não falou que não foi. E olha lá, tem nego expulso, hein? Tem um jogador do Fórmula 1. É o Gotardo. Ou é o Gotardo ou é o Mauro? É o Gotardo. É o Gotardo. Só pode ter xingado o Wright e o Wilson Gotardo. Nenhum jogador do Flamengo poderia ter xingado o Wright. Ele deve ter dito, você está fazendo média. Você deu dois pênaltis e não foi. E o Wright meteu um vermelho nele. Quem vai bater? Será que é o Valdeir de novo ou não? É, eu acho que é o Valdeir outra vez. Pode ficar tudo igual aqui no Maracanã. Estamos com 44 minutos. É ele de novo. Lá vai o Valdeir de pé direito na cobrança. Fica de frente para o crime de um Mário. Está autorizado pela arbitragem. Lá vai ele. Na segunda chance, hein? Olhe no lance. É do Botafogo. Tira comigo no replay. E Val, 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 Valdeir. É dele a camisa número 10. Eram jogados redondos 44 minutos do segundo tempo. No placar do Maracanã, Flamengo 2. Botafogo também. Bandeirantes. O canal olímpico. Antenas parabólicas Texate. Um produto TecTelcom. Agora eu quero um sim ou não do Gerson. Foi pênalti, senhor Canhote? Não. O Juarez já falou que não foi. O Gerson já falou que não foi. O Eli também tinha dúvida. E nós estamos com o tempo regulamentar ultrapassado em 30 minutos. Esse ele bateu bem melhor. Fez seu nono gol no campeonato brasileiro, Valdeir. Mas ele bateu do mesmo lado que ele chutou a outra fora, né? Exatamente. Só que ele chegou mais na bola. Pode reparar aí que o pênalti que ele bateu da primeira vez, totalmente diferente, a chegada dele na bola. Vamos tocar o hino do Flamengo. Afinal de contas, esse empate dá o título para o Flamengo, né, senhor? Vinho. Já estamos com 46 minutos e meia. Olha, 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 olha o Botafogo puxando. Tenta cercar por ali, Júnior. Joga a fiquete. O senhor José Roberto Wright vai se aproximando da bola. Vai querer levar a bola para o seu troféu. Afinal, tem dois. Vai o descanso aí, eu para a representação. Eu vou contar o que tem de sapo no campo é uma festa. Parece um brejo. Vai dar o nosso abraço para o Galinho, o Zico, lá em Tóquio, assistindo mais um título do seu Flamengo. Um abraço ao Galo. Aldair, avô por Márcio Júnior, mais um escateio. Estamos com 46 minutos e 45 minutos. 2 a 2 do Maracanã. Mais um título é do Flamengo. O título é do Flamengo. Olha, Júnior conserta a Júnior. Vai tentar sair jogando pelo lado direito da equipe do Flamengo. O Silvio, olha aí que nesse lance houve um corte com a mão do jogador do Flamengo dentro da área. É, nego, mas aí complicava a coisa. Eu não estou vendo a repetição aqui. Não estou vendo a repetição aqui, não. Está marcado uma falta contra o Botafogo. José Roberto Wright vai se aproximando, vai querer a bola, vai terminar. O Flamengo, campeão brasileiro de 92. Embadido grau. Atlântico. Vim ali. Os jogadores do Flamengo fazem uma verdadeira festa. Aqui está o trio, o Pia, o Wilson Gotardo e Marcelinho. Gotardo, e aí, você voltou para festejar? Não, agora, sempre respeitamos o Botafogo. Nunca subestimamos. A melhor resposta é essa, pô. E você que é um jogador que ninguém acreditava, mas que se firmou depois dessa. É isso aí, com o trabalho, a gente chega lá. Com o trabalho, a gente chega lá, Pia. E aqui desse lado, é caro por uma centena de profissionais de São Júnior. Capitão. Capitão está complementando o Joãozinho. O Júnior, vai lá do título, Júnior. Eu acho que quem acreditou no trabalho, eu acho que hoje está mais satisfeito do que nunca, porque o descrédito de muitas pessoas em relação ao nosso time fez com que a gente brigasse mais ainda, tirasse forças em momentos difíceis, para a gente poder conseguir atingir o nosso objetivo. Eu acho que hoje é só motivo de satisfação. O que é que o pessoal vai ter mais de 5 nesses títulos, pelo menos? Eu acho que justamente a gente tem que enfrentar, principalmente, esse descrédito que todos tinham na nossa equipe. O Júnior, eu sei que você não está mais sozinho com 4 campeonatos, não, mas você está passando lá no Japão. Fala para ele. Não, eu acho que não é só o fato do título pessoal. Esse título é o título do grupo. Esse é um título que, independente de qualquer coisa, a gente tem que dedicar, principalmente, aqueles que trabalharam com a gente e acreditaram nisso. Muito legal, muito obrigado ao Júnior, capitão do Flamengo, teta, campeão brasileiro com a camisa do Mengão. Festejando aqui ao lado de lindas mulheres que vieram abraçá-los, trazer um beijo, está o goleiro Gilmar, que reconhecidamente é um pequeno. Onde ele vai, ele consegue ser campeão. E olha, Gilmar, parabéns, porque você foi o único jogador do Flamengo que conseguiu jogar todos os jogos. Isso, eu acho que você está muito feliz e é muito importante. Demais, a torcida merece. Minha irmã e minha irmã, meu irmão, vieram no sul para acompanhar. Estão todos aqui participando comigo nessa festa. Tenho certeza que nós conseguimos isso, subindo gradativamente. Tudo teve importância na hora. A humildade, o respeito do adversário, tem que a gente chegar aqui agora. Quem ganhou, ele mata a torcida. Olha para cima aí. Aí, Gilmar, Otávio. Vamos lá, Tata. Ok, o pessoal do Flamengo continua aqui agora. Deu um espetáculo aqui. Quem não acredita, olha o tamanho da bandeira que está no meio do gramado. Dá uma olhada na bandeira. A bandeira toma, miseravelmente, metade do gramado do estádio do Maracanã. Ou seja, 55 metros de comprimento por 45 metros de largura, no mínimo, tem essa bandeira. É a maior bandeira do Brasil disparado. E a torcida trouxe a bandeira aqui para dentro do campo. É um espetáculo realmente fantástico. O gramado está invadido. Você tem alguém do teu lado ali? Tenho sim. Eu acho que é um jogador que merece falar e festejar. Porque foi uma das maiores figuras do Flamengo nos dois jogos. Ao lado de Júnior, é claro. Mas, evidenciando uma categoria, uma classe muito grande. É o jogadorzinhozinho. Eu acho que esse é um momento importante da tua vida profissional, da tua carreira. E esses dois jogos serviram para dirimir qualquer vida. Você realmente é um grande jogador, jogador de seleção. E eu acho que você deve estar muito feliz hoje. Graças a Deus, esse título veio na hora certa. Eu acho que é um trabalho feito por toda a equipe, comissão técnica. E para presentear essa torcida maravilhosa, né? Que vem prestigiar o nosso time aqui com essa força maravilhosa. E graças a Deus, dentro de campo, todos os jogadores que corresponderam, mostraram disposição, raça. É o que essa camisa aqui pede, né? Essa camisa do Flamengo exige isso. Disposição, raça, vontade, nós colocamos. E a técnica o Flamengo tem também. Ô, Deuzinho, você tomou muito pontapé. Mas você sabe que com o seu jogo, você prende a bola, você vira para cá, vira para lá. É que toma pau mesmo. Você já não liga nada. Ah, acho que o mais importante, entendeu? O Carlinhos pediu para me segurar essa bola na frente, já que eles iam vir com tudo. E eu conseguindo prender essa bola na frente, cavaria a falta normalmente, como foi no gol do Júnior. E a expulsão do René. Acho que o importante é que o Flamengo jogou bem. Graças a Deus, eu fiz uma boa apresentação. E agora é continuar aí, que ainda tem muita coisa pela frente. Você falou que o título pertence a todos os jogadores. Mas eu acho que o próprio jogador do Flamengo reconhece que o Júnior foi fundamental. Foi uma figura dentro e fora do campo que levou o time a essa condição. É, sem dúvida. O Júnior é um jogador excepcional, tanto fora como dentro de campo. É uma pessoa maravilhosa. É um jogador que passa muita coisa positiva para nós. Entendeu? É um jogador com uma experiência muito grande. E que só passa coisas boas. Coisas que a gente leva aí para o resto das nossas carreiras. Jogar com o Júnior, sem dúvida, para mim é uma honra. Está aí a palavra de Zinho, uma das grandes figuras do Flamengo nos dois jogos decisivos. E aqui desse lado está o Gaúcho, que foi um dos arquilheiros do time. E a galera não deixa o Gaúcho em paz. E esse título do campeonato, quem representa para você, em particular, Gaúcho? Representa, primeiro, uma aceitação desse grupo, que ainda não é humanonimidade em termos de imprensa e de crítica. Nós, como campeões de calhão, atualmente campeões brasileiros, vamos ter como mostrar mais para as pessoas que acreditarem na gente. Eu estou sentindo que todos vocês têm a resposta, aquele famoso dizer, como ninguém acreditava no Flamengo. Vocês têm certeza que ninguém acreditava? Será que alguém pode duvidar da coisa do Flamengo? Agora eu acho que não, mas no começo todos duvidavam. Tem o nosso grupo, os dirigentes, né? Nossa doutrina, principalmente, em vez de gol. Isso é importante, nós pegamos onde pegamos. E tem mais. Futuramente, o Flamengo vai ganhar muito mais coisa. Você tem que dedicar alguém a esse título, você dedicaria a quem? Eu tenho duas pessoas especiais. O que é o Nélio, né? Que nos ajudou bastante, sofreu bastante com a nossa convisa. A minha mãe, que veio de Goiânia... O que é o nome da sua mãe, Gaúcho? O nome da GSC, ela veio me incentivar, veio me ajudar. Eu tava num momento difícil. E o grupo de amigos que vieram me incentivar. Entre vários amigos que vieram de São Paulo, do Sul, num momento difícil, eu me incentivar. E essa torcida aí, não tem nem... Não tem coisa melhor do que ver uma torcida dessa, maravilhosa, me incentivando esse título. Espera só um pouquinho. Fala, Silvio. Eu vou perguntar se ele não ia fazer o churrasco com o Renato Gaúcho amanhã. Ah, é? Amanhã você vai dar algum presente pro Renato, fazer um churrasco pra ele, devolver a gentileza. Eu tô falando sem brincadeira, sério. Não, é sério. Amanhã tem outro churrasco lá na... Ou seja, na casa, onde for o churrasco, vai ter que nós somos amigos acima de tudo, independente dos resultados. O que você achou de tudo agora que acabou com o Renato? É ridículo a atitude dos dirigentes, dos torcedores do Botafogo, fazerem aquilo que fizeram com o Renato. Tá legal. Palavras de Gaúcho, centroavante no Flamengo, acho que vai começar a volta olímpica. Olha lá o tropeão. Vai ali. Bom, eu tô aqui do lado de um jogador que pra ele deve ter sido um negócio, assim, super importante, esse título. Porque ele tem apenas 18 anos de idade e já é campeão brasileiro. Jogou três partidas, mas vale, né, Gelson? Pelo menos jogou a decisiva e foi bem. É, não tem nada melhor que você começar o título com o pé direito, botando uma faixa de campeão brasileiro de profissionais. Eu, que ainda sou amador, não tenho nenhum contrato com profissionais. Isso é muito importante pra minha carreira. Tá aí a palavra de Gelson, o mais novo jogador dessa decisão, com apenas 18 anos de idade, consegue o título de campeão brasileiro pelo Flamengo. Os jogadores agora se agrupam. O capitão Júnior está subindo para receber a taça. Gaúcho também. Os jogadores agora vão receber os troféus que fizeram jus. O troféu da CBF, o troféu da Caixa Econômica. É, o troféu já tá aqui. Perto do palanço, tá legal, amigo. Não precisa apertar, não. O troféu já tá aqui. Tô esperando só os jogadores do Flamengo todos chegarem. Tá lá o presidente Ricardo Teixeira, os representantes da empresa que patrocina o troféu. E daqui a pouco nós vamos ter oportunidade de estar aqui no palanque ouvindo mais jogadores do Flamengo. Tem mais alguém aí perto ali? Não, os jogadores estão todos no palanque, estão subindo todos para o palanque. A torcida já invadiu, festeja, sobe também no palanque. Realmente todo o time do Flamengo está recebendo troféus e as medalhas de ouro. Cada jogador está recebendo uma medalha de ouro da CBF. Ouro não, balhado a ouro, né? Bom, eu tenho aqui a satisfação de trazer o senhor Ricardo Teixeira, presidente da CBF, pela rede Bandeirantes de Televisão. O Ricardo Teixeira tá nesse instante fazendo entrega dos troféus e das medalhas aos jogadores do clube de regatas do Flamengo. E agora a gente quisesse subir também no palanque, onde ficaria muito mais fácil a condição de trabalho. Mas os próprios seguranças que estão cuidando do Maracanã e do palanque estão impedindo a gente subir para o palanque, onde estão os jogadores recebendo as medalhas. É, infelizmente o pessoal tem que tomar ciência de que a festa só é possível e vê tudo na televisão. Se não houvesse televisão, não tinha por que estar aí esse monte de gente fazendo festa. Eu acho que a gente tem que chegar, tá certo. Infelizmente não dá pra subir, não dá pra subir. A gente já tentou, mas não dá pra subir. E os jogadores estão aqui fazendo a festa. Vai descer o Ricardo Teixeira aí, ali? Vai descer o Ricardo Teixeira. Vai descer o Ricardo Teixeira. Vai descer o Ricardo Teixeira. Os seguranças da CBF estão aqui. Tá um tumulto. Vocês não têm o mínimo de controle. Vocês não têm um centímetro de controle. Tá aqui o presidente. E vai sair o presidente. Vai sair o presidente. Vai sair o presidente. Vai. Bom, a gente não poderia... Eu tô aqui, Silvio, eu tô ouvindo a palavra do presidente da CBF, o doutor Ricardo Teixeira. Bem, deve ter havido algum problema lá com o fio do nosso queridíssimo Henrique Coimbra, mas nós não poderíamos encerrar essa festa do título do Flamengo sem a palavra dos dois comentaristas da Bandeirante, Juarez Soares e o nosso Gerson Caiadinha de Ouro. Fiquinho bem rapidinho. E tão logo nós encerremos aqui do Maracanã essa festa do Flamengo. Os nossos amigos da TV Bandeirantes, canal 7 aqui do Rio, vão poder acompanhar os 90 minutos de Flamengo 2, volta a volta do China. Bom, o título ficou bem com o Flamengo. Não cabe aqui nenhum tipo de consideração a respeito do regulamento. Se o Vasco somou mais pontos, se o Bragantino somou mais pontos, se o São Paulo foi o grande time e o título ficou com o Flamengo. Todos os presidentes de clube, todos os jogadores, os senhores dirigentes do futebol brasileiro, estiveram de pleno acordo com esse regulamento antes do início da competição. Então, feito apenas esse registro, mas que não cabe nenhum tipo de desculpa a nenhum dirigente, porque todos concordaram com o regulamento. Todos assinaram embaixo. O regulamento permitiu, mercê das qualidades do Flamengo, dos pontos que o Flamengo somou, foram mais que suficientes para levá-lo à disputa do título. E aí, então, começou um outro momento, um outro episódio deste ano do futebol brasileiro. O Flamengo adquirindo condições absolutamente legais pela sua campanha de disputar o título nas duas partidas que jogou contra o Botafogo, foi muito superior. Na primeira partida, o resultado falou por si só 3 a 0, e na partida de hoje, depois de estar ganhando 2 a 0, cedeu o empate. Cedeu o empate, eu não tenho dúvida nenhuma. Lógico, não porque o Flamengo quisesse absolutamente, mas porque as circunstâncias até permitiam ao Flamengo que ele cedesse o empate. Porque se precisasse de um outro resultado, de mais gols, seguramente o Flamengo teria condições de fazer. Então, esse resultado de 2 a 2, premiou o esforço do Botafogo nesta segunda partida, mas absolutamente não tirou o brilho da conquista do Flamengo, que com todas as honras, com todas as glórias que são permitidas aos seus dirigentes e aos seus jogadores, à sua equipe, à sua comissão técnica, o time realmente mereceu o título de campeão dessa temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, gente. Eu também não tenho dúvida, e eu acho também o seguinte, que o Flamengo nessa competição perdeu quando podia perder, empatou quando devia empatar, e ganhou sempre que possível. Essas duas últimas partidas, aquele jogo lá em São Paulo contra São Paulo, a vitória aqui no Rio e a sua classificação. Só acho uma coisa, que ele merecia a vitória hoje pelo que fez. E quando tinha a vantagem de ter mais um jogador, ele cedeu o terreno ao Botafogo e o Botafogo empatou. Agora, também, por outro lado, foi muito bom esse empate, para provar o brilho do jogador botafoguense. Os jogadores correram atrás de um placar adverso, e chegaram ao empate. Então, parabéns ao Botafogo, aos jogadores do Botafogo, que souberam administrar tudo isso, essas barbaridades, todas as surpresas que ele fez durante essa semana, no final de semana, e parabéns ao Flamengo. Pensa, campeão, como diz ali, muito bem, o seu principal dirigente, o Márcio Braga. Pensa, campeão brasileiro, é isso? Muito bem, amanhã, vocês devem acompanhar, a partir das oito horas, a nossa faixa nobre do esporte, uma mesa redonda comandada pelo nosso Juarez Soares. A presença do presidente Ricardo Teixeira, dos jogadores do Flamengo, do Carlos Alberto Barreira, enfim, para a gente passar a limpo, fazer uma sabatina dos prós e dos contras deste campeonato brasileiro de 92, que foi magnificamente conquistada pelo Flamengo. Amanhã, portanto, na faixa nobre do esporte, às oito da noite, uma reunião de cronistas, dirigentes, jogadores, através da rede Bandeirantes. Os amigos do Rio de Janeiro ficam agora com o videotape completo de Flamengo e Botafogo. E você vai acompanhar o restante da Bandeirantes, o canal olímpico.